Começa agora o programa Wellington Senador. É trabalho no caminho certo. Eu vou continuar com quem já tá com a gente. Porque a razão confirma o que o coração sente. Colo seu danço meu e vamos junto que eu já sei que vai dar bom. 2, 2, 2, 0, é então. 2, 2, 2, 0, é então. Coração trabalhador que a gente vê de perto. Com o Elton é trabalho no caminho certo. No caminho certo. Nada melhor do que você servir. Nada melhor do que você presentear. E pra nós o presente é o carinho. E o presente que a gente faz é exatamente retribuir com o trabalho. Pra você eu voto desde a primeira eleição. Contando eu agradeço você toda a vida. Eu sou um senador de todo o meu Mato Grosso. Por onde a gente anda aí tem obra que foi feita. O Elton, você é muito importante aqui pra nós. Visitamos todos os municípios de Mato Grosso nessa campanha. Todos. Pra todo lugar que eu vou, eu recebo o abraço, o reconhecimento e o agradecimento por tudo aquilo que foi construído. Isso tudo representa uma esperança pras pessoas que estão lá. O que nós temos hoje para esse cidadão é gratidão. Senador, coração, eu acredito em você e estamos juntos. Eu tenho certeza que esse país aqui é o melhor país do mundo. E Mato Grosso é um estado de oportunidades. E o que mais o ser humano precisa, seja uma criança, um jovem, um idoso, é de oportunidade. Então, por isso, eu tenho trabalhado muito e quero, mais do que nunca, como senador da República, retribuir com muito trabalho, com muita dedicação. Por isso que eu quero pedir o voto a cada um de vocês. Senador Wellington Fagundes, 222.